Se você é daquelas pessoas indecisa ou enjoa muito facilmente das coisas, acredito eu que a tatuagem não foi feita para você. Mas se você é daquelas pessoas estilosas que gostam de personalizar o corpo, trazendo ali um estilo próprio, trazendo autoestima, trazendo algo que vai simbolizar para sempre a sua vida, a tatuagem é uma ótima escolha. Lembrando sempre, a escolha do profissional é tão importante quanto a escolha do desenho. Veja se ele é capacitado para aquele desenho que você escolheu. Essa é a dica do Alvin Tatu. Se inscreva no canal.